Mais um vídeo de favoritos aqui no canal É um randômico de produtos dos últimos dois meses Eu fiz esse vídeo há dois meses atrás Eu juntei os favoritos de junho e julho Então agora é agosto e setembro Eu sempre vou fazer a cada dois meses E tudo que eu descobri de novo, gente Tudo que foi novidade, pelo menos pra mim Às vezes não uma novidade tão quente do mercado Mas já se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu aqui Deixa o seu like no vídeo e hype o vídeo Dá uma nota aqui, uma nota bem legal pro vídeo poder girar mais E aparecer pra mais pessoas aqui no YouTube Hoje eu quero começar mostrando o favorito de cabelo Vocês pedem muito, vocês têm falado muito do meu cabelo nos comentários No vídeo de hoje eu quero mostrar um outro Elceve Que eu me apeguei ainda mais, gostei mais e funcionou mais aqui nesse cabelinho Esse Elceve Reparação Total E o Levin também da mesma linha Eu gostei ainda, estou gostando mais Esse cabelão aqui se adaptou melhor ainda Do que o Elceve que eu mostrei no vídeo de favoritos passado É bom, é, mas esse aqui ainda é melhor Por isso que eu tô mostrando de novo O cheiro dele é maravilhoso Primeiro eu tinha comprado esse Levin Pra usar como protetor térmico E funcionou demais Gostei mais desse do que o Rosinha da linha Glicolic Que ele deixou o meu cabelo ainda mais macio Eu percebi que o cabelo, depois que eu faço o Babyliss Depois que eu seco com o secador Ele firma um pouco mais, assim O meu cabelo permanece por mais tempo Principalmente pensando no Babyliss Porque o meu cabelo tem um negócio Se eu não passo um produto, assim, legal pra ficar, né Como o Levin Sei lá, gente Dá uma hora O Babyliss cai todo Então não fica mais onda Não fica mais nada disso E com esse aqui Eu percebi que o meu cabelo segurou mais o Babyliss Eu achei ele mais leve no meu cabelo também Lembrando Eu não uso tanto produto no meu cabelo Porque esse tipo de produto Levin, condicionador Creme sem enxague Essas coisas Tendem a deixar o meu cabelo muito pesado Então eu sempre aplico Pouquinha quantidade mesmo Daqui Daqui mais ou menos pra baixo E a questão do frizz também Percebi que ele dá uma reduzida no frizz Gente, baratinho Eu tô muito apegada nisso daqui Ele vai acabar Eu vou comprar outro de novo E o shampoo também Da mesma linha E o condicionador é maravilhoso Mas o shampoo, gente Que brilho que deu no meu cabelo Meu cabelo tá macio Solto, assim Sabe? Eu amei Já usaram essa linha de reparação total Nossa, eu gostei muito, assim Dessas linhas de farmácia Eu diria que Até hoje aqui Esse foi o meu favorito Nesses dois últimos meses Tenho duas bases de destaque Pra falar aqui pra vocês A primeira Teve resenha completa dela Tá? Vou deixar no box de informação Que é a base basic Da Nina Makeup Muita gente me pedia Resenha dessa base Eu tava bem curiosa Assim, eu não conhecia nada Dessa marca É uma marca, assim Nova, vamos dizer No mercado Eu tô usando muito ela Ela vai acabar E com certeza Eu vou querer comprar novamente Confiram Porque o vídeo Nesse vídeo dessa resenha Eu não falei só dessa base Eu falei de bases no mercado Num geral Eu falei como que são os meus critérios Pra escolha de base Como são os meus critérios De avaliação de resenha Quando eu vou testar uma base Aqui nova com vocês Tá bem recheado esse vídeo Tá bem legal E essa base Foi aí Nos últimos dois meses Eu diria que foi a mais usada Paguei baratinha Paguei R$35,90 Nela Então também é um ponto positivo É uma base que fica muito bonita Cobre muito Tipo, muito mesmo Tanto que eu gosto de fazer Uma camada mais fina com ela Quem já tiver testado Conta aqui nos comentários O que vocês acharam Dessa base aqui É uma base versátil também A minha cor é a cor 5 E a outra base É a base Cosmos Da Karen Bachini Inclusive Ela misturada com a da Nina Fica muito boa Porque a da Nina É mais amareladinha Então dá uma esquentada Nessa da Karen A minha cor na Karen Também tem resenha aqui Recente, tá? Semana passada que eu postei Falando dela Resenha completa Comparando com outras bases Gente, confira os últimos vídeos aí Porque também já tem mais de seis meses Que eu voltei pro YouTube E eu tô postando vídeo todas as semanas Dois vídeos por semana Tem um comentário recorrente Que é assim Meu Deus, você voltou Não acredito Nossa, você voltou Nossa, agora Só que assim Eu já voltei Tem um tempinho considerável E já rolou muito vídeo Então deem uma Uma olhada nos vídeos Assim, sabe? Porque tem bastante conteúdo já Voltando para a base de Karen Bachini Uma base bem diferente Dessa daqui Essa daqui é uma base mais mate Essa já é uma base Com acabamento luminoso Assim, né? Mais luminoso, acetinado Ela tem vários ativos Humectantes na composição dela É uma base com fator de proteção É bom saber disso Fator de proteção 30 Cobre bem, muito bem Ela dura muito bem na pele Eu só estou agora com uma dúvida Porque ontem Eu recebi um comentário No vídeo dessa base aqui De uma seguidora perguntando Se tinha dado espinha nas pessoas E aí, gente Me deu um clique Porque assim É a base que eu tô usando Nessa última semana Todos os dias E apareceram espinhas Assim, que não estavam aparecendo Apareceram várias Tipo assim, umas três Assim, uma E bem inchadas É... E aí eu fiquei Depois que eu vi esse comentário Eu pensei Será que é a base? Então hoje, por exemplo Eu não usei Eu tô fazendo um teste Aí eu vou passar uns quatro dias Sem usar essa base Pra ver se as espinhas Secam, melhoram E aí pode ser que seja isso Então já fica aqui Eu estou favoritando essa base Porém tem esse quesito Que pode ter a ver também Com alguns ativos Na composição dela Deixa aqui nos comentários Se aconteceu isso com você Depois de ter utilizado essa base É bom a gente sempre ler os comentários E dar uma olhada Assim, no que que tá acontecendo Com as outras pessoas Tinha muito tempo Eu vou dizer assim Coisa de um ano e meio pra cá Que eu não testava nenhum iluminador facial Assim, né? Pra maquiagem Que me desse aquela empolgação Assim, que eu Nossa, que lindo Que bonito Olha, deixa eu aplicar E aí, gente Mês passado eu descobri O ovinho da Vult Esse daqui É o 3 em 1 A cor dele é o rosê iluminada Ele é cremoso Então, pra mim Os melhores Assim, que ganham o meu coração Sempre são iluminadores cremosinhos Líquidos Eu adoro Eu sou, assim Venero E nenhum Pelo menos, assim Nacional Eu sempre tava de olho nos nacionais Assim, não teve nenhum que Né? E esse aqui Eu amei Coloquei ele na penteadeira cápsula Desse mês Confiram o vídeo Da maletinha cápsula Quer dizer Desse mês E eu tô usando ele até bastante Viu? Não esperava que eu usaria tanto Mas ele fica muito lindo Olha E ele é fácil de aplicar, gente Ele traz uma radiância Muito bonita Gruda na pele Não sai Ele não é dos baratinhos Tipo assim Vinte reais Eu acho que ele foi uns Quarenta e cinco Quarenta e nove Algo assim Mas, assim Geralmente, né? Ó Ele é muito produto, eu acho Vai durar muito tempo Isso daqui Pelo menos pra mim, né? Eu aplico bem pouquinho Ovinho da Vult Super aprovado E eu vi que tem também A versão deles em blush Que dá pra você aplicar Nos lábios Na bochecha Nos olhos também Fiquei muito curiosa E já quero comprar mais Pra testar Porque a textura Muito boa Produtos para os lábios Favoritos Eu ando numa fase Assim, de maquiagem Auto-maquiagem Meio repetitiva mesmo Eu tô sempre fazendo Meio que Ultimamente eu tô na coisa Da praticidade Da correria Então eu Tô fazendo muito A mesma pele No olho também Eu não tenho feito Coisas tão diferentes Assim Então O que que eu Tô procurando E o que que eu fico Mais, assim Querendo mudar São os lábios Então eu quero mostrar Pra vocês um combo De batom lindo Que é esse batom Aqui em bala Da Drid Que é o Lip Matte Cor 1 Mais o Lip Gloss Marrom Mesh Da Avon Por cima Esse Lip Gloss Aqui, gente Ele é maravilhoso Eu já tenho ele Há muito tempo Mas eu não tinha Dado atenção a ele Aí eu Eu sempre via O Pele de Vitor Que fica lá no Instagram Que o Instagram dele É todo de skincare Ele ama esse negócio E eu falei Gente, eu tenho Acho que eu tenho Uns dois desse Inclusive E aí eu viciei Porque ele é realmente Muito lindo É o que eu tô usando hoje Esse da Drid É lindo Ele é matte Muito confortável E dura muito bem Na boca E eu apliquei Só umas batidinhas Do Marrom Mesh Heavy O Gloss, né Olha como ele é Um marrom tão bonito Eu também usei ele Em algum vídeo De tutorial Que eu fiz Recente Vou usar mais ele aqui E ele hidrata Gente, os lábios Ficam um negócio Assim, uma seda Tô andando com ele Direto na minha bolsa Toda vez que eu saio Eu coloco ele dentro Esse aqui é o nude Combo nude favorito aí Desses dois últimos meses Mas eu preciso falar Desses dois batons aqui Da Mari Maria Que eu comprei também Porque eu achei eles lindíssimos Esse aqui é o Creamy Matte Cor Red Carpet Eu usei Os dois eu mostrei Também na penteadeira Cápsula desse mês Esse aqui, ó Ele é um vermelho cereja Belíssimo Ele seca Mas é um matte Tão confortável Cara, eu gosto muito, gente Desses batons líquidos Matte Da Mari Maria Desde quando a embalagem Não era com a tampa laranja Vocês sabem Nossa, quem me acompanhou aqui Viu Eu usei vários Até o final Até o finalzão mesmo Eu achava que eu ia usar Mais o Red Carpet Mas, gente Eu acabei usando o Iconic Mais ainda Ele é um vinho Meio com fundo marrom Olha isso Cara, esse batom É um escândalo Sério Você usa ele Assim Todo mundo pergunta Que batom é esse? Meu Deus, que batom lindo Que batom? Que batom? Eu postei ele lá no meu Instagram Fez muito sucesso É um batom diferente Não é aquele batom dia a dia, né? Não uso ele para ir na padaria Nem na academia Mas, é um batom assim Que eu achei muito legal De ter na coleção Assim E a fórmula é incrível Ele é uniforme Ele não fica falhado Nada falhado Ele fica perfeito Vocês conferem lá A maletinha cápsula De setembro Outro também Que eu tô gostando de usar No dia a dia De forma mais levinha É esse aqui Que é o Gloss Tint Da Drid Essa linha toda De gloss tints deles São incríveis É um produto muito bom Mesmo que depois O brilho do gloss Já saiu Ainda permanece A corzinha ali na boca Esse aqui é o 5 Foi um dos meus favoritos Ó Ele não é tão escuro Como aqui Né? Na bala dele E aí ele fica Um gloss assim ó Coradinho na boca Gente Isso daqui No dia a dia É ótimo Fora que ele hidrata Muito os lábios Nossa Eu tô usando muito Nossa Vocês tão vendo, né? É só produto de boca Praticamente Vamos de séries favoritas Eu quero Vou indicar duas Mas uma foi descoberta Nos dois últimos meses Que é Entrevista com o Vampiro Não sei quem de vocês aí Já tinha assistido o filme Dos anos 90 Entrevista com o Vampiro Que é com o Tom Cruise E com o Brad Pitt Eu já tinha assistido esse filme Milhões de vezes Então Quando saiu a segunda temporada Dessa série Pelo Prime Que eu olhei assim Eu falei Gente, eu não sabia nem que tinha Essa série Realmente As pessoas que eu acompanho De série Eu não vi ninguém Falando muito dessa série E aí eu falei Deixa eu assistir, né? Tipo Se é baseado no filme Acho que vou gostar Porque eu gostava bastante Da história do filme Se for comparar com o filme Nota mil a mais Porque essa série Tá divina Tá incrível Os personagens principais São incríveis São atores maravilhosos Eu acho que eles deram Ainda mais intensidade Pra cada personagem A história é muito bem amarrada É baseada nos livros também Entrevista com o vampiro A primeira temporada É maravilhosa A segunda também Veio muito boa Mas a primeira Tem umas coisas assim Que, meu Deus Assistam Realmente assim Você fica vidrada Acaba um episódio Você fica Quero outro Quero outro Não são tantos episódios Na temporada Eu acho que são Nove, dez episódios São curtas as temporadas Eu não vejo Muitas pessoas Favoritando essa série Então eu fiquei assim Gente, por que não tem Mais pessoas falando dessa série? Eu não sei porquê O Lestard Presta atenção aí No vampirão loiro Palmas pra esse cara Ele merece assim Meu Deus do céu Uma premiação pra ele Porque é de verdade O cara é assim Deixou o Tom Cruise Assim no chinelo Minha humilde opinião Onde que eu assisto, linda? Tem no Prime Video Tá bom? A segunda série que eu vou indicar É The Bear É uma série que eu já acompanho Há bastante tempo Desde a primeira temporada E agora eu tô acompanhando A terceira temporada Ainda não acabei Mas já tem a série completa As três temporadas Lá no Star Plus E gente, assim É até difícil falar um pouco A sinopse dessa série Porque o que que acontece? Ele é um cozinheiro Ele é pica Assim, ele é muito, muito foda Muito foda Ele já trabalhou Nos melhores restaurantes do mundo Assim, Estrela Michelin Ele é da alta gastronomia Mas por conta De uma tragédia que acontece Com uma das pessoas Da família dele Ele precisa voltar pra Chicago E assumir o restaurante da família Que é tipo assim Uma lanchonete de sanduíches O que que me puxa E me pega nessa série Eu acho que a maioria das pessoas Os diálogos São muito profundos São diálogos simples Entre os personagens Mas com muita sensibilidade Assim, você percebe que o roteiro Foi muito bem escrito Os personagens Os atores São incríveis Então sempre tem visitas Assim, tipo Participações De grandes nomes Assim, né De Hollywood Eu acho isso bem legal Que eles tacam aquela pitadinha ali Sabe? Pra deixar a gente meio intrigado E é um ambiente caótico Toda temporada tem um episódio Que você não consegue nem respirar De tanta coisa que tá acontecendo É um caos Então, assim Se você tem Problema com esse tipo de coisa Porque eu tenho um pouco Então, tem hora que eu preciso respirar Dar um pause Voltar a ver o episódio Entendeu? Mas, assim A série é incrível Assistam Quem ainda não assistiu Vai atrás de assistir E depois volta pra me contar O que que vocês acharam Maravilhosa Inclusive, a série Acabou de ganhar vários M's E esse ator principal Ganhou o M de melhor ator Enfim É isso The Bear O que você vai mostrar, gata? O que você vai mostrar, gata? É isso Filhos Seus filhos? Vem, senhora Julieta, vai Mostra, Julieta Seus favoritos desse mês Porque realmente Tá sendo bem favoritos Ela está um pouco tímida Com a câmera Quem são esses? Laurinho e Filipinho Eles são o que pra você? Filhos Seus filhos E aí, tá tudo bem com eles hoje? Já comeram? Não Já comeram? Tomaram banho? Ainda não tomaram banho? Mostra ele pra galera Baby Alive É, eles são da Baby Alive, né? Propaganda da Baby Alive Eu acho que essa não é original, não Mas o outro é Mostra o Filipinho Ele é fofinho Ela é original Ela é original, tá bom É, esse é o meu batom favorito Você usou bastante, né? Lip tint de caneta da Mary Kay Lembrei É isso Provavelmente não existe mais, gente Será que existe? Eu não sei A Mary Kay também tira tudo de linha Ele é bonito, né? Mostra lá Ó Você tá pintando a mais? Essa é a nota dele? Muito bem Qual filme ou série? Gabi Gabi A Casa Mágica da Gabi A nova temporada? Décima temporada? Eu também gosto da Gabi Adoro Se chegamos ao final desse vídeo Quer falar alguma coisa pro pessoal? Se inscreve no canal Muito bem E? Deixa o like Até o próximo vídeo Tchau, gente Beijos Beijos Tchau, tchau 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 Tchau